Fogo, água Aleluia Eis que o Senhor te liga esta noite Não tema porque eu sou contigo Boa noite, povo de Deus Aleluia Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo Venha nos usar Que vem o fogo, que vem a água No Senhor eu descansarei Se eu passar pelo fogo Sei que não me queimarei Pois contigo estarei Se eu passar pelas águas Sei que não me afogarei Pois contigo estarei Se vier o fogo Se vier a água Sei que eu não perverei Pois contigo estarei Se vier o fogo E a tripulação Mesmo em meio à provação Ao Senhor eu louvarei Vento Água Pode vir o que vier Firme está a minha fé Vento Água O Senhor O Senhor eu vou descansar E a Ele eu vou voltar Se eu passar Se eu passar pelo fogo Sei que não me queimarei Pois contigo estarei Pois contigo estarei Se eu passar pelas águas Sei que não me afogarei Pois contigo estarei Se vier o fogo Se vier o fogo Se vier a água Se vier a água Se vier a água Sei que eu não perverei Pois contigo estarei Se vier o fogo Se vier o fogo E a tripulação Mesmo em meio à provação Ao Senhor eu louvarei Vento Água Pode vir o que vier Ele está a minha fé Vento Água O Senhor Vou descansar E a Ele eu vou voltar Se vier o fogo Se vier a água Se vier a água O Senhor descansarei E a Ele eu servirei Aleluia 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 Boa noite povo de Deus Oh! Boa noite!